Olá a todos, muito obrigada por estarem a assistir a mais um vídeo. Hoje eu venho mostrar-vos as compras de alimentação que eu fiz no passado mês, mais coisa, menos coisa, e vamos fazer aqui um pequeno parânteses, porque eu sei que na semana passada saiu um vídeo de compras, esta semana vai sair outro, eu sei disso, mas eu sou mesmo assim, quando eu compro, eu compro de tudo um pouco, e é muito provável que vá sair mais para a frente um vídeo de compras de roupa que eu tenho adquirido ultimamente, peço desculpa por isso, mas também quem é que não gosta de ver vídeos de compras, não é? Eu de algum tempo para cá decidi que devia melhorar a minha alimentação, torná-la um bocadinho mais saudável, não é que ela não fosse saudável, mas eu achei que devia melhorar alguns hábitos, e por isso mesmo, ao contrário do último food haul que saiu aqui no canal, eu hoje trago-vos coisas um bocadinho mais saudáveis, pelo menos a maioria delas, eu vou já começar por estes saquinhos, que vendem no continente, e eles costumam ter sempre assim preços bastante baratos, este é um mix com goji, que são estas vagas vermelhas, que estão para aqui, que têm algumas sementes, têm nozes, e custou apenas 3€, eu da última vez também adquiri um de sementes de linhaça, que custou apenas 1€, portanto, yeah. Não tão baratinhos, eu trouxe este saco de sementes de sésamo, que são estas sementes assim branquinhas, bem pequeninas, este saco traz 200g, mas vem bem cheio até cima, eu acho que isto me vai durar para sempre, e também comprei granola, um saquinho de granola, da Área Viva, também do continente, que é a marca que eles têm com coisas assim mais saudáveis, uma alimentação mais saudável, aqui diz que granola é uma mistura de cereais com sementes e frutos secos, alto teor de fibra, e eu gosto muito de comer isto, às vezes gosto de misturar a granola com os sementes, ou comer só os sementes com o iogurte, acho que é um ótimo snack para comer, por exemplo, quando eu chego a casa, como eu chego muito tarde, depois do jantar eu gosto de comer isto, e sinto-me bastante saciada, não é que seja tipo a coisa mais saciante sempre, mas sinto-me bem para ir dormir, é uma coisa levezinha, portanto, eu recomendo imenso vocês experimentarem este tipo de coisas. Por falar em iogurtes, eu trouxe estes também da Área Viva, que são de soja, de sabor a baunilha, eles estavam bastante baratinhos, estavam a 45 cêntimos, eu não sei bem porquê, porque os outros sabores tinham de chocolate e morango também, estavam um bocadinho mais caros, eu não sei se é por estar a aproximar do fim da data de validade, não faço ideia, dizem aqui que é sobremesa de soja com aroma a baunilha, lá está, eu ainda não os experimentei, mas já agora, vou já experimentá-los, visto que estamos a aproximar-nos da hora do lanche, eu vou experimentar um para vocês. Ai, isto é tão bom. Ok, eu enganei-me, isto não é um iogurte, isto é uma sobremesa de soja, isto sabe assim aqueles pudins de baunilha, é mesmo muito bom, isto não é nada esquisito por ser de soja, tipo, às vezes as pessoas acham que pode ser, pode saber mesmo de uma forma muito esquisita, não sabe nada, isto é mesmo muito bom. Uma das principais coisas que eu decidi mudar na minha alimentação foi o leite, porque nós cá em casa vemos leite meio gordo, como quase toda a gente, e como eu consumo bastante leite, eu decidi mudar para magro, e eu estava com muito medo, porque as pessoas assustavam-me e diziam-me que o leite magro, se via assim muito mal, era tipo, quase água, mas eu experimentei um do Continente, da marca Continente, e gostei bastante, eu não senti diferença praticamente nenhuma, depois mudei para o da marca Gresso, que é um pouquinho mais barato do que a marca do Continente, e também gostei, também não senti grande diferença, é um bocadinho mais caro do que o leite meio gordo, claro, mas também faz muito melhor, portanto, eu decidi mudar, e estou muito satisfeita mesmo com esta mudança. quem viu o meu último vídeo de compras de alimentação, sabe quais são os meus cereais preferidos, que são da marca Continente, são os especial silhueta com trigo integral, é assim uma coisa qualquer, e eu lá disse que queria experimentar os outros sabores, que eles também tinham à disposição, um deles era com chocolate, o outro é com frutos vermelhos, e acho que não tem mais nenhum, eu decidi trazer o de chocolate, é esta embalagem assim, bem mais pequena do que a outra, tipo, isto é uma roubalheira, isto é 375 gramas, e custa, eu penso que custa muito mais do que a outra embalagem, que traz tipo, muito mais, mas eu já os experimentei, e deixei o meu feedback no meu Instagram, portanto vocês podem passar por lá para ver, agora eu quero muito mostrar-vos estas tostas, de trigo integrais, e que são tipo, um monte de tostas, são 5 pacotes com 150 gramas cada, o que dá um total de 750 gramas, e tipo, isto é muita tosta, mas eu descobri que toda a gente devia ter tostas destas em casa, porque, estas tostas, fazem tudo por nós, sabem quando vocês abrem a dispensa, e não têm nada para comer, tipo, se vocês tiverem uma tosta destas, vocês vão ficar saciados, ok? Eu gosto muito de comer destas tostas, também lá está, antes de ir dormir, eu gosto de as barrar com queijo fresco, ou então pôr um bocadinho numa fatia de fiambre, um bocadinho de queijo, enfim, o que vocês quiserem, mas eu realmente gosto muito, e acho que dão, para um ótimo snack, vocês não têm de estar a comer bucarias, estas tostas são integrais, e sabem muito bem, e fazem bem. Outra das coisas que também dá um bom snack, ou então uma boa sobremesa, é gelatina, e eu comprei dois pacotes, um de morango, e um de frutos vermelhos, esta gelatina é da marca Kondi, que tem 0% de açúcar, é light e tudo mais, e quando eu a comprei, eu tinha quase a certeza que ia odiar, porque sem açúcar, para mim, não funciona, tipo, 0% de açúcar é nada de açúcar, e eu achava mesmo que não ia gostar nada, mas quando a minha mãe fez, ela fez desta, sem açúcar, e também fez de outra, com normal, com açúcar, da que nós costumávamos comer, e eu pensei que a que estava a comer, era a outra, porque realmente, a gelatina é muito docinha, sem ter açúcar, entendem? Portanto, vocês não sentem diferença nenhuma, e estão a ingerir, sem saberem, entre aspas, uma coisa que não tem açúcar nenhum, portanto, eu aconselho bastante, estas gelatinas da marca Kondi. Uma coisa não tão saudável, que a minha mãe descobriu lá no supermercado, foram chocolates da marca Lint. Estes aqui estavam bem baratinhos, porque já estão a aproximar-se do final da data de validade, este custou 1,39€, e este 2,29€, que é tipo, muito pouco para chocolates desta marca. Este é de Avelage, pelo que eu percebo, aqui na imagem, estão a ver, o que é que eu tenho a dizer sobre eles? Tipo, eu experimentei-os, e os chocolates da marca Lint, são muito conhecidos, por serem muito bons, e não sei o quê, e eu não, fiquei um bocadinho desiludida, confesso, porque, eu não sei, eu acho que para uma marca tão conhecida, estes chocolates, não são assim, nada do outro mundo. Eles são da Avelage, que é o meu tipo de chocolate preferido, eu adoro chocolate da Avelage, só que quando eu abri, eu fiquei muito desiludida, ao perceber que eles não têm bocadinhos de Avelage, tipo, não dá, não dá para mim. Eu gosto deles, acho que são bons, sim, mas, eu continuo a preferir, eu até prefiro chocolates da Avelage de marca Branca, tipo, acho que estes não, não merecem a fama que têm, pronto. E ela trouxe também, de lima, tipo, chocolates de lima, eu não experimentei isto, também vai ser agora mesmo, que eu vou experimentar, para que vocês vejam a minha reação, e vamos lá a isso, ela já teve a dar aqui umas dentadas. Eles vêm assim com uns, uns quadradinhos bem grandes, este chocolate é um pouco mais escuro do que o outro, e, assim, este chocolate sabe mesmo a lima, ok? Vocês imaginem, vocês estarem a comer chocolate assim, este chocolate é assim meio amargo, entendem? Portanto, imaginem estarem a comer chocolate amargo, e uma lima, ao mesmo tempo, é o sabor disto, portanto, eu gosto, eu acho que cada macaco no seu galho, as limas na fruta, os chocolates nos doces, e misturá-los acho que não foi uma muito boa ideia, pelo menos na minha opinião. E os últimos dois produtos que eu tenho para vos mostrar, são congelados, já, eu sei que isto se calhar não é assim a coisa mais saudável de sempre, e eu vou-vos explicar, que, eu tomei conhecimento deste, desta mistura chinesa, é o que diz aqui na embalagem, através de uma amiga minha, isto tem vários legumes, como peijão verde, cenoura, cebola, alho francês, talvez pimento, acho eu, e, eu não, eu não costumo, comer legumes congelados, eu gosto muito de os partir, e fazer as minhas saladas, assim, com eles, fresquinhos, mas, este, este tipo de embalagens, assim, congeladas, dão muito jeito, para quando vocês, para quando vocês estão com pressa, para quando há alguma urgência, sei lá, quando os legumes acabam, eu uso isto, e vou muito bem servida, o mesmo acontece para os cogumelos, estes são cogumelos frescos, congelados, laminados, se é que isto faz algum sentido, eu ainda não experimentei este, já experimentei este, é a segunda embalagem, este eu ainda não experimentei, acho que vou experimentar hoje, mas, eu tenho a certeza absoluta, que nada se compara, ao sabor dos cogumelos frescos, tipo, acabadinhos de cortar, são tão bons, tão bons, tão bons, mas, vamos lá ver, como é que isto suporta, mas eu acredito, que lá está, tanto como este, é de ir muito bem servida. Olá a todos, muito obrigada por estarem a assistir a mais um vídeo, hoje eu venho mostrar-vos as compras que fiz recentemente de beleza, que fiz recentemente de beleza,